Vamos tomar banhozinho? Vamos? Hein? Vamos tomar banho? Vamos tomar banhozinho? Hein? Você quer ficar bem aqui? Vamos tomar banhozinho? Vamos? Que gostoso, deixa a mamãe beijar o pezinho. É! Outro, outro, outro. Agora de lado, de lado, de lado. De lado, de lado. De lado, de lado, de lado. Agora aqui, de ladinho assim, ó. De lado, de lado. Coisa gostosa da mamãe. Coisa gostosa. Vamos tomar banho? Vamos. Você quer entrar na água? Quê? Quer entrar na água? Vamos pular na água? Vamos! É!